É Conexão BG, aqui o repórter é você! Pois é galera, a bronca, bronca, bronca da comunidade chegando do povoado roubado na zona de expansão de Alacaju. Seguinte, nosso pessoal querido da Travessa Três Porquinhos está sofrendo com alagamento adoidado na região. As últimas chuvas e tal, só não pode culpar a chuva, pelo amor de Deus. A situação é caótica, as pessoas estão vivendo literalmente dentro d'água. Vamos pedir para o pessoal da gestão pública olhar para esse pessoal com mais respeito, com mais carinho. Nossos parceiros mandaram um flagrante para a gente, hein? Balança aí, ó! Aqui é a frente da casa, ali tem outra aí. Aqui direto, né? A rua, né? Até a bananeira ali, hein? É como tá, tá vendo? Olha agora onde tava... Tá entendendo? Aí pra lá já tá mais vazio, né? Lá já, quando tá o cavalo pra lá, já tá vazio ali. Só tá mais a lama só mesmo que é grama, né? É um mato, né? Fica aquela lama só, abelizante. Mas não tá cheio, só tá as pocinhas de água. Rapaz do céu, mas não dá pra imaginar. Aí o pessoal tá querendo, até pedindo lá pra prefeitura pra trocar o nome. De três porquinhos pra três peixinhos. Porque não dá aquilo ali. Aquilo ali não é uma rua, gente. Aquilo ali é um lago. É uma lagoa, é um rio, é um corguinho, né? Como dizem no interior de São Paulo, um arroio lá no Sulute. Em nota, a Defesa Civil informa que está atuando com uma força-tarefa na zona de expansão de Aracaju pra mitigar pontos de alagamento. Pra quem não sabe, é um verbo bonito, o pessoal gosta de usar. Mitigar significa diminuir, tá? Quando disser pra mim, ah, vamos diminuir um pouco essa paciência. Vou mitigar a minha paciência, que desse tamanzinho já é pequena, né? O trabalho é conjunto entre Defesa Civil, Emub e EmSub. Agora, vamos esperar pra que realmente aconteça e pra que tenha um respeito para com a nossa população. É o que esperamos.